Vocês vão acompanhar conosco agora uma pequena retrospectiva de trabalhos executados no salão, todos realizados por mim de muitos, muitos penteados, de uma variação, presos, semipresos coques extraordinários, noivas, porque eu tenho muita fé que logo, logo possamos retornar a fazer esses encantos desses penteados pra vocês, porque aos poucos as festas mesmo sendo em números menores, você vai poder vir no salão fazer um lindo penteado, estamos todos desesperados pra vir fazer uma escova bem bonita um penteado bem maravilhoso pra colocar aquele vestido, aquele sapato aquele terno, aquela gravata, pra gente poder brindar a felicidade, voltar a vida enérgica, abraçar as pessoas, gritar ao mundo da nossa felicidade, tirar toda aquela mágoa, aquela coisa trancafiada dentro de casa, teve as suas vantagens várias situações de união de família, as grandes mudanças sim, mas agora estou falando da alegria, da felicidade de você entrar dentro do salão e voltar a fazer penteados maravilhosos que é o objetivo agora de mostrar pra você então, já deixa agendado pra você, você vai ter uma festinha mesmo sendo poucas as pessoas, ainda respeitando os protocolos vem pra cá, vamos começar a ver aquelas coisas lindas pra você fotografar e ter uma foto diferente, não só desmaiada, do jeito que foi este ano todo então acompanha esse quadro agora de esses penteados tão espetaculares tão maravilhosos, que só nós sabemos fazer bom, vamos lá, vamos fazer um... 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.